O interessante é que lá, especialmente no sul da Flórida, é difícil um pouco definir o que é local, porque 90% da população é de fora, é difícil a gente achar até um aluno que tenha nascido e crescido em Miami. Uma coisa curiosa que a gente ficou sabendo há pouco tempo é que um dos professores que está sendo treinado em Nova York, ele nasceu e cresceu lá na Flórida, o que é uma coisa rara. Normalmente os alunos, os professores ali, eles vêm de outros lugares por várias razões e também de outros países, buscando o sonho americano. Agora, é impossível também me perguntar para vocês, ali na Flórida, pela condição geográfica, a questão dos furacões. É um anteparo da chegada no continente. Todos os lados. Como é que foi essa vivência que vocês tinham, principalmente agora nos últimos, foi uma temporada atípica. É, e parece que essa temporada vai ser também muito forte. O que é diferente ali no sul da Flórida, que talvez até pelo Andrews, que veio há 10 anos e que causou muito estrago, já houve uma mudança muito grande no código de construção, nos próprios procedimentos da cidade. Então, o furacão hoje, apesar dele ser uma grande inconveniente e estragar alguma coisinha, luzes aqui e ali, no sul da Flórida ele não tem um impacto tão grande quanto foi visto nesse último furacão. Quer dizer, ali já existiu um preparo maior para a ocorrência. Mas, veja, apesar de trazer destruição em termos de energia, a energia imanente da natureza, cada vez que vem um furacão na Flórida, nós olhamos para o ambiente, a gente olha para o céu, para as pessoas, parece que passou um pano úmido em todo mundo. Está todo mundo limpo e claro. E ajuda muito o nosso trabalho em termos de assistência também, porque a energia nossa da cidade, das pessoas, ela sobrepara e ela fica estagnada muitas vezes. Por isso que necessita de reurbanizar, de limpar, correto? Então, isso aí deve estar também auxiliando a reurbanização. Então, muitas vezes, nós sentimos que tem uma assistência maior quando vem um furacão, um vento mais forte. Seria uma contraparte, um efeito positivo. O efeito positivo, tem que olhar por esse lado. Exato. Através das energias, através de presenças extrafísicas, a gente tem alguns indícios dessas conexões. Mas é difícil a gente colocar uma teoria mais concreta. A gente vê que uma coisa está ligada à outra. E até a situação ali de Miami, que tem muita imigração do Caribe, da América Central e de processos extrafísicos ali, de questões como da santeria ou do narcotráfico, que, às vezes, fica ali gravitando. E quem sabe, esses fenômenos atmosféricos, tem muita chuva forte, muito intensa, muito rápida, muita umidade, raios. Na Flórida, tem um número maior de raios do que no resto dos Estados Unidos inteiro. Então, essas coisas que dão algumas dicas para a gente que deve ter alguma conexão em termos de movimento e energia extrafísica. Agora, conta para mim um pouco do perfil dos estudantes lá, das pessoas que estão mais tensas e público jovem, inclusive ligado aí à universidade, que vocês comentaram. Agora, na Flórida, existem também muitas pessoas de terceira idade, né? Ou seja, as pessoas que vão lá e que estão aposentadas e ficam lá. E esse público também chega para os cursos? A Flórida é o paraíso dos aposentados, por causa do clima e da rede de hospitais. Nós não temos uma participação muito grande desse público aposentado, mas, sim, existe a representação ali. Existe, talvez, um 10%, 20% de pessoas que já estão aposentadas. E que é interessante porque elas, quando entram e compreendem a Concienciologia, aquilo ali dá como que uma extensão na vida da pessoa. Porque ela está animada. Nós temos um aluno, o Dagoberto, que às vezes ele vem aqui para a Foz do Iguaçu, está vindo aí em abril. E ele é animadíssimo. Tem mais energia, às vezes, do que, às vezes, gente mais jovem. Tem 80 anos de idade, né? Tem 80 anos de idade. Às vezes, ele vem com um amigo dele, que tem 60 e poucos, e ele está dando lição de moral no amigo, em termos de jovialidade. Quer dizer, a gente viu, acompanhou esse, o próprio Luiz Mineiro, deu aula também para o Dagoberto, vai conhecer a peça. E a gente vê a mudança interna que a Concienciologia traz para a pessoa, que é muito positiva, em especial para a terceira idade. E outros locais que vocês também têm dado palestra, como o Austin, né? Como vocês estavam comentando, no Texas, né? Vocês percebem, assim, a diferença também do americano de lá, do americano, como que é? Bastante grande. Austin é interessante, porque, apesar de ser no Texas, ela é uma ilha mais liberal, mais até, foi a única aglomeração ali que votou mais em favor dos democratas. Então, eles têm uma tradição de produtos naturais, de saúde, coisas alternativas, medicina alternativa. Então, conhecer esse americano que tem uma consciência política, que aplica a lógica, etc., no meio do Texas, foi uma experiência muito interessante. Muito bem. Logo depois do comercial, a gente vai continuar falando com os professores aqui, com o Rodrigo e Patrícia, sobre as experiências deles aí na Flórida e nos outros estados lá próximos também, e no México. Tá bem? Até já, então, só mais um pouquinho. O presente que você quer está na Analu, uma casa inteira de novidades. Do simples ao sofisticado, para usar em qualquer ocasião, a sua lista de casamento completa. Na Analu Presentes tem também bijuterias, um toque de classe e sedução. Analu Presentes faz parte do seu dia a dia. Maxi Shopping Jundiaí e Rua do Rosário, 141 no centro. Casa de cinema. Você pode ter uma. Persianas e cortinas sob medida. Carpetes, pisos laminados, revestimentos de escadas. Tudo para a sua casa. Tapetes tabacou, R$ 28,00 no metro quadrado. Decorações Rally, em Jundiaí, Rua da Várzea, em 9 de julho. Forne Móveis, há 36 anos em toda a região de Jundiaí. Nas áreas de venda, locação e administração de imóveis. Telefone 4521-9100. Site www.formimóveis.com.br No Consciência Livre de hoje, estamos conversando aqui com os professores Patrícia e Rodrigo sobre a experiência na costa leste dos Estados Unidos de introdução das novas ideias da projeciologia e da conscienciologia. Eles nos contavam no último bloco que existem também vários outros grupos lá, inclusive o grupo do Texas, onde eles andaram dando cursos e palestras com características diferentes. E já o trabalho do México também, que vocês realizaram, também puderam sentir essas diferenças. Que outras particularidades vocês observam? Por exemplo, existe o trabalho também realizado na unidade de Nova York. São três unidades lá. Nova York é de vocês e de Los Angeles. Faz a triangulação aí. Exatamente. Como que é o trabalho lá de Nova York, pelo que vocês conversam com os coordenadores de lá? Claro. Olha, em Nova York o que a gente percebe, principalmente do aluno nas aulas, eu fui lá dar um workshop sobre clarividência, e a gente vê que tem, claro, o pragmatismo mais predominante, mais forte. Quer dizer, a pessoa quer saber por quê, pra quê, por que eu vou gastar meu tempo aqui, o que você tem a acrescentar pra mim, e o meu tempo é muito valioso, e fala rápido porque eu quero ir embora. Essa é mais ou menos a atitude. E tem um pouquinho de agressividade também, é um pouco mais, porque esse ritmo tem muita competição, muita força ali do dinheiro mesmo. E todas essas componentes, elas também deixam mais complexa a situação extrafísica. Então, muitas vezes, ao dar uma aula num lugar assim, onde as pessoas são um pouquinho mais complexas, a gente vê que as companhias dessas pessoas extrafísicas, amparadores, assediadores, guias cegos, o que seja, tudo é mais complexo, às vezes exige um pouquinho mais de energia pra você fazer aquela conexão, o rapor e poder ajudar com a informação. Nos Estados Unidos também existe uma cultura aí, né, embora, obviamente, o governo, ele mascare um pouco essa realidade, mas existem muitos parapsíquicos, inclusive, trabalhando, colaborando, até com a polícia, a gente até vê aí, né, o trabalho realizado aí. Muitas vezes nós escutamos aqui no Brasil as pessoas dizerem que nos Estados Unidos a conscienciologia, a projeciologia tem que ser diminuída ou explicada de uma forma diferente. E muito pelo contrário, eles leem muito, eles estudam muito, obviamente, podem ser mais pragmáticos, querem um efeito direto e meio objetivo, né, porém, o nosso público, as pessoas que chegam até aí a ser em qualquer dos escritórios, das oficinas, eles vêm muito bem preparados. Às vezes, pelo fato de que nós já demos aula no Brasil, mais preparados do que o próprio brasileiro. Por quê? Porque, às vezes, o brasileiro, nós podemos falar porque somos, né, nós acreditamos mais, viu, você falou no início, não acredite em nada, correto? Mas, muitas vezes, a gente acredita muito mais do que experimenta. No caso do americano, eles querem experimentar e eles fazem esforço para isso, né, não desmerecendo o brasileiro, que, obviamente, né, todos os casos contam aqui também. Mas, considerando o fato de lá, eles fazem muito esforço para poder estar entendendo e percebendo e acompanhando o nosso trabalho. Em Miami, especificamente, nós temos um público que fala, em geral, os dois idiomas, inglês e espanhol. Então, eles podem ler os livros nesses dois idiomas. Acompanham todos os cursos e atividades nossas. México também, por exemplo, as pessoas falam, vocês vendem livro no México? É o local que mais vende livro. Todos os alunos que chegam, eles compram todos os livros. Isso tem muita cultura, né, de ler e buscar informação. A pessoa está ali, se inscreveu para o curso, mas ela quer saber qual, que livro que eu posso levar aqui, para que depois que você vai embora, eu possa dar continuidade a esse conhecimento. E o México é um dos lugares que eu já fui particularmente, que as pessoas mais saem do corpo, mais têm experiência de projeção, de clarividência, de fenômeno, inclusive...